Em um grupo de 14 pessoas, há homens e mulheres, havendo nesse grupo duas mulheres a mais do que o número de homens. Tomando-se aleatoriamente uma pessoa desse grupo, a probabilidade de que seja um homem é... Então, vamos lá, família. Qual é a jogada aqui? Interpretando a questão através do método dos 50, identificamos que essa questão é uma questão sobre probabilidade. Apareceu ali a palavra mágica. Então, é uma questão sobre probabilidade. E nessa questão de probabilidade, ele está querendo o quê? Ele está querendo a probabilidade de que seja um homem, essa pessoa escolhida seja um homem. Então, a primeira etapa já foi cumprida. Primeiro passo, primeira etapa, interpretar. Eu já interpretei a questão. Eu já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. É uma questão de probabilidade. E ele está querendo saber o quê? A probabilidade de que essa pessoa escolhida seja um homem. Então, já tem aí metade do exercício. Qual é o próximo passo? Resolver. Interpretou, resolve. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. É assim que funciona no nosso curso. Interpreta, resolve. Então, com a segunda técnica, com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver essa questão. Então, qual é a forma correta, qual é o bizu para resolver essa questão de probabilidade? Para resolver essa questãozinha de probabilidade, nós vamos utilizar aqui o macete do eu quero. É o macete do eu quero. É isso mesmo. Probabilidade. Aí já tem que estar na cabeça do aluno. Eu vou usar o macete do eu quero. Como é que funciona esse macete? Marca o macete do eu quero. Ó, probabilidade de um evento é igual. Vamos lá. Aí, nos livros didáticos, o que você vai encontrar? Casos favoráveis sobre casos possíveis. Método MPP. Probabilidade. É o que eu quero sobre o total. Então, probabilidade. Repetindo. É o que eu quero sobre o total. Só que para aplicar essa formulazinha aqui, para aplicar esse macete, eu preciso da quantidade de homens e da quantidade de mulheres. Mas, ele me deu aqui no problema o total de pessoas. Qual é o total de pessoas? 14. Agora, eu preciso saber a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Segundo probleminha, ele está falando o seguinte, que nesse grupo, há duas mulheres a mais que o número de homens. Tem duas mulheres a mais. Então, se a quantidade de homens é x, qual seria a quantidade de mulheres? Repete aí na sua casa. x mais 2. Vamos lá. Se a quantidade de homens é x, tem duas mulheres a mais. Qual é a quantidade de mulheres? Repete aí na sua casa. x mais 2. Agora sim, o que o tio Marcão vai fazer aqui? Eu vou equacionar para encontrar a quantidade. Então, vai ficar ali. x mais x mais 2. Isso é igual a 14. 2x é igual a 14 menos 2. 2x é igual a 12. x vai ser igual a 12, divididos por 2. x vai ser igual a quanto? Fala 6. 6. É isso aí. Então, x vale 6. Então, se eu tenho o valor de x, eu já tenho a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Então, a quantidade de homens é 6. E a quantidade de mulheres seria x mais 2. Ou seja, 6 mais 2 que daria 8. Então, se eu tenho a quantidade de homens e a quantidade de homens, eu já tenho a quantidade de homens e a quantidade de homens. Então, dessas 14 pessoas, quantas seriam homens? 6. Então, dessas 14 pessoas, eu quero 6. Então, aqui seria 6. 6 pessoas de quantas? Qual é o total? 14. Então, seria 6 dividido por quanto? Por 14. Porque eu quero 6 e o total 14. Então, seria 6 quatorzeavos. Só que aí eu tenho que simplificar. Então, eu vou simplificar aqui por quanto? Por 2. Vai dar 3 em cima, 7 embaixo. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra E. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Vem cá. Quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas 8 semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. Campeão de vendas, cara. Nosso curso da PMPE. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso de matemática completo, de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar? Nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte, tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais, 3 bônus exclusivos. É isso aí. Bônus 1, um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus 2, 10 simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus 3 é incalculável. Você terá 6 meses de acesso. Mais 6 meses de acesso, totalizando 1 ano de curso. Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos, né? Onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas 8, né? Perdão, em apenas 8 semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões, né? Quanto vai custar tudo isso? Está aqui, ó, baratinho. Né? A matemática de padaria, né? Se você somar todos os valores, realmente, Seu curso, continha de padaria. Somou tudo, vai dar mais de 900 reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso, ó, Por menos de uma pizza do final de semana. 12 de R$ 26,58 no cartão de crédito. Ou R$ 257,00 à vista. É isso mesmo. Valor promocional, né? Ainda em 2022, esse curso vai aumentar. Porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, Cara, esse curso valeria mais de 900 reais. Realmente valeria, porque nós aprovamos. Pode perguntar aí. Cada 10 policiais militares de Pernambuco, cara, 8 ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo. Legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, ó, na descrição do vídeo. Aqui, em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Clica, se matricula e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso. Beleza? Clica aqui, ó, qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo juntos.